Olá boa noite pessoal como é que vai agora vamos conversar um pouquinho sobre o mapa de Dublin né todos querem ir para a Irlanda e Dublin a capital com 600 mil habitantes e muitas opções levam até o interior fora desse círculo que é o centro de Dublin e querem ir para Galway, outro litoral, Cork, Westford e tantas outras opções pelo custo de vida mas a maioria ainda vai para Dublin então comumente falando esse é tipo de um sanduíche, um cheeseburger onde tem o rio Leaf corta aqui no meio exatamente e nesse ponto central nessa bolinha então seria onde acontece a maior parte das atrações que a gente vai em busca né quando chega lá em Dublin onde as escolas se encontram e aonde estão os hostels enfim tudo que de mais importante onde Dublin nasceu é justamente o nosso maior interesse e para essa região e eu por exemplo que vou para minha esposa agora em março fizemos os cálculos de quanto vamos investir na moradia e aonde vai a maior parte do valor do nosso rendimento então a gente pensou em economizar no Leap Card que é o cartão do Vale Transporte, do Luas, do trem, do ônibus lá de Dublin então essa vai ser a nossa opção economizar aproximadamente 100 euros cada um são 200 euros e a gente vai dedicar esse valor então para investir numa moradia de melhor qualidade morar próximo do centro talvez 15, 20 minutos a pé e vocês podem ver aqui a região que vem do oceano, vem na baía de Dublin, vem entrando aqui o Grand Canal, as docas onde está a principal atração, as grandes empresas de tecnologia, algumas delas como por exemplo o Google, o Facebook deve estar por ali e as outras regiões, então Dublin acostumou-se a dividir não os bairros propriamente dito, que cada um tem o seu próprio nome mas o conjunto de alguns bairros para código postal colocando em números, então vocês podem notar que na parte sul são os números pares e na parte do norte, é os números impras, essa M50 aqui por exemplo, é o nome da rodovia que cerca a grande parte do que tem mais importante de Dublin mais ou menos comparando para quem é de Minas Gerais, a Avenida do Contorno de Belo Horizonte então os números aqui como o 2, a região do Tempo Bar, ou o número 4, essa região que contempla provavelmente 3 a 4 bairros fica o próximo do centro, claro que você pega o Dublin 3, você pode morar aqui nessa divisa com o 5 vai ficar um pouquinho longe para ir a pé até o centro, o Dublin 7 vocês podem considerar por exemplo não, é próximo do centro, desde que você mora da metade para cá, porque senão você vai chegar até a rodovia o aeroporto está aqui em cima e do aeroporto até o centro dá mais ou menos, depende de onde você vai 20 quilômetros, 20 minutos, um gasto de trânsito, quando vocês estiverem chegando em torno de 25 euros, depende do horário do táxi, a 30 euros ou a 40 euros se forem buscar vocês logo na saída da imigração então, o Dublin é composta por vários parques, como o Phoenix Park, um dos maiores parques da Europa talvez até o maior, e também outras regiões, todas elas tem parque para todos os tipos de gostos para jovens, para as crianças, morar em qualquer uma dessas regiões é muito prazeroso a paisagem é diferente, toda ela é muito bem cuidado, mas com certeza o custo de vida e o deslocamento você vai ganhar uma hora por dia morando próximo do centro, indo a pé, isso ganha qualidade de vida além do que a maioria dos empregos também, provavelmente vão se concentrar aqui mas cada região dessas seria uma espécie de uma cidade que tem de tudo farmácia, supermercado, oficinas, enfim, o que você precisar em qualquer uma dessas regiões realmente vocês vão encontrar o que vocês precisam então, eu só queria mostrar para vocês que esse é o mapa que o pessoal mais vê antes de ir para Dublin que aprende a conhecer, assim, em termos de grandes regiões e depois tem um mapa minucioso que vocês podem encontrar no Google e vocês podem verificar direitinho onde estão cada tipo de comércio que vocês pretendem era isso por enquanto, obrigado se puder lembrar do Hoteleiro na Irlanda, curtir o canal, deixar o inscrito lá, o sininho e a gente se vê até a próxima vez, até logo!